E em São Sebastião do Paraíso, uma jovem teve 50% do seu corpo queimado. O namorado foi preso por tentativa de homicídio. Acompanhe. A tentativa de homicídio foi registrada por volta das 3 horas da madrugada desta segunda-feira no porão de uma residência localizada no bairro San Genaro, aqui em São Sebastião do Paraíso. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, os policiais foram acionados na Santa Casa de Misericórdia pelo corpo médico da instituição, onde eles informaram que havia dado entrada uma jovem de 15 anos que teria tido mais de 50% do seu corpo queimado. Ao corpo médico, essa jovem informou que estava na sua residência com seu companheiro, seu namorado, que possui 23 anos. Em determinado momento, eles iniciaram uma discussão, em razão de uma possível infidelidade, já que ela teria mantido relações sexuais com uma terceira pessoa, em troca de entorpecentes. Pois ela seria dependente química. Ainda conforme informações divulgadas pela Polícia Militar, no boletim de ocorrência, a informação é de que logo após essa discussão, o rapaz teria se aponderado de um líquido com álcool e jogado nessa vítima. E com o uso de isqueiro, ele teria iniciado a combustão das chamas. Logo após, o rapaz teria se desesperado e com a ajuda de vizinhos, ele teria controlado essas chamas e apagado o fogo do corpo da vítima. A polícia, então, foi até a Santa Casa e este autor, inclusive, estava na Santa Casa de Misericórdia, segundo informações divulgadas pela Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Hoje, o delegado de plantão lá em Belo Horizonte, por meio do plantão digital da PC, acabou ratificando a sua prisão em flagrante. Daqui, ele foi conduzido para o Sistema Prisional de Minas Gerais, onde já se encontra, inclusive, integrado ao sistema carcerário pelo presídio de São Sebastião do Paraíso. Não há informações atualizadas sobre a situação do estado de saúde desta vítima, que nós sabemos é que ela teve ferimentos graves, queimaduras graves na região do tórax. E, é claro, o caso vai ser alvo de investigação pela Polícia Civil de Minas Gerais. E a Líder TV tentou o contato com a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso para saber mais informações sobre o estado de saúde dessa jovem. Após 40 minutos no telefone, aguardando uma resposta da instituição, esta disse que não iria passar informações. E nós vamos agora para mais um intervalo e daqui a pouco voltamos. Tem os gols do Brasileirão no fim de semana.